Oi galera, quem tem um cão ou um gato e mora no bairro da Encruzilhada vai poder vacinar seu pet no próximo sábado. A campanha de vacinação contra a raiva vai acontecer entre 9 da manhã e 4 da tarde, no estacionamento do supermercado Dia, na avenida Conselheiro Nebias 441. Dia 20 de novembro é o dia da consciência negra. Em Santos, as comemorações se iniciam nesta sexta-feira e vão até o dia 29. Você pode conferir toda a programação e os eventos comemorativos no Santos Portal. O Hospital dos Estivadores vai ganhar um reforço para a LAD especial. Em breve, as voluntárias do Fundo Social de Solidariedade estarão nos corredores do hospital, distribuindo alegria e calor humano. As voluntárias serão capacitadas pelo pessoal do hospital e vão trabalhar em atividades como contação de história, artesanato e culinária. Parabéns para nossas voluntárias. Eu fico por aqui e até a próxima!